1, 2, 3 Oi pessoal, tudo bem com vocês? Porque comigo tá Hoje eu apareci aqui muito feia Porque foi muito feia mesmo, acabei de acordar E eu acabei de receber uma mensagem da minha amiga Falando que se eu quisesse ir no aniversário dela Eu podia ir E claro que não é legal, a gente fica há muito tempo Que eu não saio de casa, então hoje vai ser o vídeo Arrume-se comigo para a festa de aniversário Da minha amiga Se vocês gostam desse tipo de vídeo e querem mais Deixa o like, se inscreve aqui no canal Também não esqueça de compartilhar esse vídeo Com um amigo ou com uma amiga Vamos para o vídeo Gente, como eu já acabei de acordar e já comi Eu vou tomar um banho Porque eu não tomei banho ontem E eu não aproveito que eu vou tomar um banho hoje Porque eu tô ferida Não sei o que é verdade de falar, né gente Quem não toma banho? Quem toma banho todo dia? Eu não toco banho todo dia, gente Ai, gente, eu não gosto de tomar banho todo dia, não Então eu vou lá tomar banho e eu já volto Ó, em um, dois e... Galera, eu já tomei banho, olha Vou mostrar pra vocês a roupa que eu botei só enquanto eu achar a roupa que eu vou querer ir Estava mexendo no meu guarda-roupa, gente Tá uma bagunça, tá? E eu achei essa roupa aqui Deixa eu tirar essa toalha aqui Eu achei essa roupa aqui muito linda, gente Eu adoro essa blusa E é conjunto com esse short aqui Como eu amo short, blusa, essas coisas, né Eu acho que eu vou com ela Eu vou experimentar e vocês vão dar a nota, tá, gente Então eu vou aparecer com ela em um, dois e três Estou mentindo meu cabelo Tá um pouquinho duro, tá um pouquinho duro, gente A mãe acabou, ela tava aqui A câmera tava desligada, ela tava dando o olho pra vocês Mas daí ela liguei a quebra, ela saiu correndo Gente, eu gosto muito de me maquiar, gente Quem gosta de me maquiar, hein Quem não gosta? A Lara sabe maquiar muito Desculpa, moto, desculpa, moto Meu Deus, eu odeio moto Olha, gente, ó Gente, quem não pode sentir o cheiro do meu cabelo Tá muito cheiro, eu acho que eu passei muito É o marca Tio Nath, meu Deus, muito bom Vou pegar as maquiagens, gente Vou ensinar vocês a maquiar Olha, gente Eu não passo base Eu passo isso aqui Eu não vou mostrar a marca Que, olha minha unha, que coisa feia Não sei o que é isso aqui Mas é corretivo pra botar debaixo do olho Pra tirar a olheira, né, gente Porque eu tô dormindo muito tarde Ó Ai, eu faço careta Quando eu não acho minha base Eu uso como base mesmo, gente Ó Acabou minha base Então eu vou ter que usar como base Precura Ai, gente, eu sei Eu tenho uma esponjinha assim Mas eu gosto de usar essa aqui, ó Estragada no meio Ai, gente Eu dei minha franja, gente Eu acho que eu tô falando muita gente, gente Acho que eu tô falando muita gente, rosinhas Vem, agora Ficou melhor Gente, todo mundo tá perguntando o que que é isso aqui, gente É uma marca de inascência que eu tenho medo da teste Tá muito feio Eu não gosto, gente Por isso que eu passo bastante base Pra ficar no tom da minha pele Eu também gosto de passar corretivo na boca Porque eu passo o batom vermelho E fica que nem um lip tint Bem bonito, gente Ó, gente, eu gosto bastante Mas não somos Então, gente Se é negócio na nossa cara Deixa o negócio na nossa cara Ninguém vai reparar por causa da minha frega Gente, depois eu pego Não é esse aqui Tá tudo bagunçado, gente Aqui no meu negócio Aqui, esse aqui, gente Depois a gente fecha esse aqui Ai, desculpa, gente É blush Se eu achar o pincel do blush, né, gente Ó, gente, ó Tá tudo assim Tá tudo estragado Gente, eu acabei de sujar, olha isso, ó Também acabei de comprar, meu Deus Vai me matar Eu sou a rainha da maquiagem, queridos Ó, gente Acho que já deu uma melhorada Deixa eu olhar nos fones aqui Vocês estão me vendo ali, ó Essa não senta na minha cabeça, gente Depois eu vou fazer com a mãe Depois eu pego meu iluminador Não sei, é iluminador E passo Que nem a pessoa E aí, gente, ó Eu vou fazer com a mãe Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto